Olha só essas curvinhas Vou mexer na câmera aqui, mas nem vou Segundo ponto de imagem A moto vira bem pra caramba São curvas que dá pra fazer até 110, 120 por hora dentro da faixa Bem bacana Beleza Bem massa Então chegando aí no trevo Trevo de Abadiânia Velha Cidadezinha chamada Posse da Abadi Abadiânia Velha Direto aí a gente tem a cidade chamada Pirinópolis Que seria o roteiro da viagem de hoje Mas infelizmente o posto não abriu O único posto que passava ali o cartão Pra eu poder abastecer Entradinha bacana né Entradinha bem bacana E é isso aí, daqui lá é bem pertinho Cidadezinha bem bacana E aí chegamos Sejam bem vindos A Abadiânia Velha Ele sonhou essa entradinha de cidade Tanto que é bacana Bonitinha né véi Eucalipto Dá um ar bacana pro lugar né Pra entrada bem no meio da curva e tal Perímetro urbano Abadiânia Velha Cidadezinha próxima aqui Inclusive seria A primeira em relação aonde eu moro Abadiânia Cidadezinha bem pequena Com ar E alma E essência E vida De interior Bem bacana Eu gosto muito Aqui basicamente vai girar em torno da igreja católica Né Aqui só existe por causa da igreja católica Pra dizer a verdade A igreja católica seria essa aqui A gente vai tirar uma foto daqui a pouco Mas primeiro a gente vai passar pelas partes principais da cidade Carro de boi Bem típico mesmo de cidade do interior Que tem aí Ligação com igreja Né Daqui a pouco a gente vai Passar lá Bem massa Não sei se eu volto pelo off A moto tá limpa Tô tentando preservar essa limpeza dessa moto Que ficou muito bem limpa Basicamente a cidade Seria isso aqui cara Duas ruas laterais ali Duas ou três ruas pra lá E acabou a cidade Basicamente Em cima da Da própria igreja Da própria igreja E vai funcionar dessa forma Cidadezinha Massa de vir que a final de semana toma uma cerveja e tal Mas tomar uma cerveja e andar de moto não funciona né véi Então olha só Aqui nós temos a igreja católica Chama Posse da Abadia Bem massa né Inclusive eu vou tirar uma foto Dessa igreja Seria interessante entrar Seria interessante filmar lá dentro Já que estamos turistando Deixa eu só conferir aqui se a câmera tá filmando O que eu tô fazendo véi Tá filmando bonitinho Isso aí Dá pra pegar algumas imagens depois Olha só Aqui nós temos a A Abadiana velha Deixa eu só conferir a minha aqui Tá tudo certinho Olha aí que gracinha a igreja véi Bem organizadinha Bem pintadinha Bem bonita Merece uma foto Claro Que vai Lá pro Instagram Tô rouco Vai tá ruim pra falar pra caramba Vai pro Instagram Do oldbiker89 Lá no DGD Cementes Nesse Douglas Só Desse aí Fotinha tirada Deixa eu ver Ficou massa Tirar uma selfie aqui agora Vocês vão participar dessa selfie Não tô enxergando o celular Que o sol tá fodido de quente Antigamente Antigamente A galera tinha O hábito de colocar flores Nos pés Aos pés da cruz E Pra poder Meio que chamar chuva Sabe Tinha essa tradição Então Dos pessoal Mais antigo O povo católico Tinha essa tradição De colocar flor Nos pés da cruz Pra poder Chamar chuva Chamar Aí várias outras coisas Olha só Vou subir ali Só pra mostrar Vou deixar tudo aqui Não vou levar nada Vou levar só essa câmera aqui Pra mim fazer umas imagens Diferente A intenção é Postar o máximo de vídeos Que eu consegui Por dia Não tenho muito tempo Pra dedicar nisso daí Felizmente Mas a gente pode Tentar Porque nós temos Só uma gruta E essa gruta Ela Onde o povo faz oração E tal Eu como um bom Católico Tenho que vir aqui Muito bacana Cheio de detalhe Cheio de detalhe Como tudo Católico é cheio De detalhe demais Bem bacana isso Dá pra gente ver A dedicação da população Então bora subir os degraus Da igreja católica De abadena velha Olha o tamanho dessa igreja Tanto que é lindo Olha só a vista da cidade Contemplar a vista da cidade Muito show né Muito bacana Bem bonito Deixa eu tirar o capacete aqui E tem Que bacana Que bacana Que bacana Que bacana Comunicável Que bacana De novo Mais um turista Na igreja Que tem como prerrogativo o silêncio Fala abaixo Quando tá dentro do capacete É isso daí E a partir daqui A gente fecha mais uma sequência de vídeos Quando eu posso falar alto A gente fecha mais uma sequência de vídeos Não sei se eu vou voltar Pela Pelo off Ou se eu vou voltar Pela BR já direto Na verdade esse off aqui Ele vai só eliminar essa parte de subir Ele vai cortar A gente vai dar lá na Na gel De novo Vamos colocar a câmera aqui Vontade era de ir pra Pirinópolis Infelizmente não vai dar certo Conseguisse um postinho que era o canal Eu não sei se o combustível que tá aqui Dá pra chegar até Pirinópolis É ir arriscar e ficar no caminho Tem que mexer com gente aí pra poder Né Vim buscar Então Bora fazer Poeira Aqui é É a parte da capela aqui A parte de venda de objetos E tal A lojinha da igreja católica Uma cruz cheia de prego Tivesse aberto Seria bacana A gente tá olhando Né Alguma parte histórica Não sei se vai dar pra ver Porque deve tá dando um reflexo No blindex aí Mas enfim A gente tenta Mostrar todas essas coisas aí Vê só É Dá uma volta pro lado de lá Vou voltar Pela pista mesmo Deve que vai tá Cheio de barro Cheio de lama Eu não quero sujar a minha moto Não é frescura não É porque Eu não quero sujar a minha moto Provavelmente ela vai pra uma outra exposição E como é que eu mando a moto pra exposição Estando suja Tem uma ponte ali Bora lá ver Vê só Isso aí é meu esporte Cara Isso aí é meu hobby Conhecer lugares Andar em lugares diferentes Participar de lugares diferentes E curtindo aí A vibe Meio metro de corgo Achei que era Um corgão Mas é meio metrozinho de corgo só Essa câmera tá caindo Vê Vou jogar ela pro lado aqui Isso aí Pra quem curte viagem Não vou ficar cortando take Esse vídeo vai ser bem grande mesmo Posso partilho em dois Pra ter material pra postar Mas Eu vou ficar Tô uma mulher ali Mas eu vou Vou postar ele Bem grande E eu não tô nem Um pouco preocupado Só vou perguntar A galera ali Aparentemente Tá bem seco Se brincar Eu vou é pela terra mesmo Vou pedir informação Pra essa senhora Aqui Oi Pra ir pra Badiane Essa aqui vai Ou tem que ser de lá Oi É só subir direto aqui Ah tá Não é esse aqui mesmo Obrigado viu Vou ligar essa câmera aqui Pra ir captando as imagens Chegar lá Se tiver bem sequinho É só bater uma água Não tem que Preocupar muito não Ligou E gravou Isso Piscou Gravou Tão bora no off The power of dreams